Atenção! Pequena reta do hospital. Na ponta de Guasamuz, Uragano Point. Segundo, Engage. O terceiro, Rich and Famous corre em quarto. O negro da Gaita corre em quinto. Em sexto, In Sound. Sétimo, Marakiri. Oitavo, Gibson. Nono, Atá. Em décimo, Sambarerê. Em último, Roman Wright. Contorna uma curva do campo do Flamengo. Está destribado o jockey do Uragano Point. Ele tomou a primeira conlocação. O jockey vem a la cowboy. Um corpo todo. Rich and Famous avança por fora. E vai tentando a segunda conlocação. Cruzam os 1.500. O jockey não consegue se ajeitar em cima do Uragano Point. Totalmente destribado. Avança Rich and Famous. Vai tentando a primeira conlocação. Ligua Samuza é o terceiro, Engage. Encorre em quarto. In Sound, quinto. Em sexto, o negro da Gaita. Em sétimo, Marakiri. Oitavo, Gibson. Nono, Atá. Décimo, Sambarerê. Em último, Roman Wright. Terminam assim a retroposta. Passam a correr na grande curva. Com o jockey destribado. Uragano Point. Ponteiga. Rich and Famous. A cabeça corre em segundo. Em terceiro, Engage. Ligua Samuza em quarto. Em quinto, o negro da Gaita. Em sexto, In Sound. A chuva é forte. A visibilidade é ruim. O Uragano Point tenta manter a primeira. Sempre com o jockey destribado. Rich and Famous, segundo. Engage. Em próximo, em terceiro. Ligua Samuza, quarto. Negro da Gaita. Quinto. Araquiri, sexto. In Sound, sétimo. Segunda metade da grande curva. Não se vê nada. Avança por fora. Rich and Famous. Tem pequena vantagem. Em segundo, o Uragano Point. Jockey destribado. Aproxima o Cibarretta. Contorna a curva de chegada. E entram pela reta final. Do grande frêmio Cruzeiro do Sul. É o derby. Vários competidores avançam. Engage carrega. Vai tentando a primeira colocação. Negro da Gaita. Aberto. Gibson também. Quatrocentos do espelho. Briga continua. Avança Rich and Famous. Avança Gibson por fora. Gibson engrenou a terceira, a quarta, a quinta. É do Estranergia. Tomou a ponta. Engage encorre na segunda colocação. Vão passando pelos duzentos. Na ponta, Gibson. Só dá estrela energia. Um corpo vai levar o derby. Um corpo. Um de luz. Engage atacado pelo Lego Asamuz. Cruzam a faixa final. Primeiro Gibson. Segundo Lego Asamuz. Depois Engage. Roman Wright. Rich and Famous. Araquiri. Uatar. Negro da Gaita. Samba Lele. Ink Sound. Uragano Point. Anunciamos Gibson. Vamos agora.